Amigos, e assim terminou o bonito casamento em Lê, bem-vindo o Ricardo, todos tivemos muito prazer em existir. Faço votos que logo à noite a vossa recepção corra bem, que tenhais uma agradável lua de mel e que regresseis com vontade de ser essa família que vocês sonham, querem e que nós também desejamos para vós. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL